Olá meus alunos, bem-vindos a todos, bem-vindos a todos, bem-vindos a todos. Olha que forma legal de a gente falar bem-vindo a todos, bem-vindo a todos. É uma grande alegria e honra estar aqui com vocês toda quarta-feira. É uma grande honra e honra estar aqui com vocês toda quarta-feira, toda quarta-feira, ao meio-dia, pontualmente. Desculpe o atraso, deu uma travadinha aqui, tive que reiniciar rapidinho. Ao meio-dia, às 12 horas, 12 horas, 12 horas. As pessoas me perguntam se meio-dia é 12 horas AM ou PM. Meio-dia é 12 horas depois do meio-dia, porque a hora que você vai olhar no relógio, já passou nem que seja frações de segundos. Então, meio-dia é 12 horas PM, 12 horas pós-meridian, que é o divisor da metade do dia, que é o meio-dia. Com 24 horas, é claro que 12 horas é a metade. Gilda Eliane, Maria Elizabeth Eliane, que legal estar com todos vocês aqui para mais uma aula legal de inglês aqui, com a minha metodologia de aprendizagem acelerada, sempre falando sobre técnicas de aprender inglês de forma fácil, de forma simples. Aliás, a minha filosofia que rege, que nutre toda a minha metodologia, é a filosofia da simplicidade. Como já dizia Leonardo da Vinci, a simplicidade é o mais alto nível de sofisticação. A mais alta forma de sofisticação é a simplicidade. A mais alta forma de sofisticação é a simplicidade. Quando você traz a simplicidade para um conhecimento, significa que você de verdade conseguiu assimilar em níveis profundos de compreensão. Isso é maravilhoso. Você se apaixonar pela língua inglesa, treinar a pronúncia, entender, dominar a lógica das estruturas. E focar, sobretudo, na pronúncia, porque a pronúncia, né, pronunciation, cuidado, não confunda pronúncia, que é pronunciation, com o verbo pronunciar, que é pronounce. E muitas vezes, como o verbo pronunciar é pronounce, né, deixa eu até abrir a minha lousa aqui, porque eu não consigo ficar falando sem estar ensinando. Pera aí, deixa eu abrir minha lousa aqui, que eu já vou passar para cá. Pronto. Já estou aqui no tema da nossa aula, que é fazer perguntas, né. Welcome. Hello and welcome everyone. Olá e bem-vindos todos. Today is Wednesday. Hoje é quarta-feira, June 16th. Junho 16º, que é o 16º, né. Em inglês você pega o 16º, 16º, e põe o TH para virar o ordinal. Olha que legal. Então não é 16º, né. Em inglês é 16º. Junho 16º, 2021, né, 2021. Tem duas formas de falar o ano. 2021, dividindo em dezenas, 2021. 2021, ou então você pode falar 2000, né, 2021, 2021, ok? O tema da aula de hoje, dessa live, é como fazer perguntas em inglês. E em inglês não é fazer, porque fazer em inglês é to do, né. How to do questions. Não, não é to do questions. Tem um outro verbo fazer em inglês, é to make. How to make questions in English. Não, não é how to make questions e nem how to do questions in English. É how to ask questions in English. Como perguntar perguntas. Mas aí fica redundante. Não fica redundante, não, Eustáquio? Não. Como perguntar questões. How to ask questions. Right? How to ask and answer. Então, já vou abranger aqui, já vou expandir a nossa aula e vou já ensinar também como perguntar e responder questões em inglês. How to ask and answer questions in English. Right? Bom, eu vou começar rapidamente agradecendo a todos que estão ao vivo aqui comigo. Rita, Roberta, Oh my God, Marcos, Simara, Maria Elizabeth, Eliane. Compartilhem a aula, tá? Já vai dando um joinha, já clica no joinha aí, porque a aula vai ser muito legal. Já clica no joinha. E esse é um tema muito importante, né. Como fazer pergunta em inglês. Existe toda uma lógica que você precisa assimilar e dominar para você fazer pergunta e responder pergunta em inglês. de uma forma instantânea, de uma forma lúcida, sabendo com certeza o que é que você está falando, né. Então, já dá um like nessa aula e já compartilha essa aula também no grupo do WhatsApp, no grupo da família, para mais pessoas entrarem ao vivo aqui e agora, ou então assistir depois, né. Então, compartilha. Aí no YouTube tem uma setinha para você clicar e compartilhar o link. Aí você dá a copiar o link e compartilha esse link. para amigos, manda no WhatsApp, para quem você quiser, tá bom? Queridos, então, olha só que legal. Deixa eu só abrir aqui de novo. Então, como perguntar e responder questões em inglês, né. Como perguntar e responder questões em inglês. Como perguntar e responder questões em inglês. Por que que é importante esse tema? Deixa eu só mudar a cor aqui. Por que que é importante? Porque é o seguinte, em português, né, eu falo assim, Ela, ela é, ela é, ela é uma, 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 freira, ok? Em português, ela é uma freira, certo? Se eu estou falando, ela é uma freira, eu afirmei, coloquei um ponto final. Se eu quiser transformar essa frase em pergunta, basta trocar o ponto final pela pergunta, pela interrogação, é verdade? Eu não tenho que fazer mais nada em português. Afirmando, ela é uma freira, certo? Ou ela é freira. Ela é freira, ou ela é uma freira, certo? Agora, fazendo pergunta, eu simplesmente coloco o ponto de interrogação. Quer dizer, a ordem das palavras não muda, mas, em português, eu tenho que dar uma entonação de pergunta, certo? Como, é, eu não mudei a ordem das palavras, porque em inglês, em inglês, she is, né, ou poderia, poderia tá, tá grudada aqui, né, she's, ou she is, she's a nun. Tá lá, ó, ela é uma freira, she's a nun. Ela é uma, 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 nun, nun é freira, ok? Então, ela é uma freira, she's a nun. Afirmando. Agora, em inglês, não basta eu simplesmente colocar a interrogação e mudar a entonação. Não, em inglês, eu falo, se em inglês você falar, she's a nun, tá errado. O americano não vai entender que você tá querendo fazer uma pergunta, certo? Em português, você não mudou nada, olha só, ela é uma enfermeira. Ela é uma enfermeira. Afirmando. Certo? Perguntando, ela é uma enfermeira? Em inglês? Ah, então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou mudar a entonação. Ao invés de falar, she's a nun, eu vou falar, she's a nun. Tá errado. She's a nun não é uma pergunta. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é detectar o verbo da frase, certo? Porque é importante você saber qual que é o verbo da frase. Então, aqui é o verbo to be. Então, ela é uma enfermeira. Uma freira, desculpa. Não é she's a nurse, enfermeira, não. Ela é uma freira. She's a nun, ok? Então, quando o verbo é o verbo to be, e tem um outro grupo de verbo também, que junto com o to be, são chamados os verbos pobres. São os verbos que não têm dinheiro pra pagar um outro verbo auxiliar pra poder fazer a interrogativa. Certo? Então, no caso de ela é uma enfermeira, eu tenho que trocar o is aqui. E aí, quando você vai fazer pergunta, não pode ir o apóstrofo s assim não, tá? She... She a nun. Não. Não pode fazer isso não, tá? Não é she a nun, não. Você tem que colocar o is, ok? Is she a nun? Ah, sim, agora é que ficou a pergunta certa. Certo? Essa é a forma correta de se fazer a pergunta. Não é só mudar a entonação, não. Tá? Igual eu faço em português, né? Porque se eu vou afirmar ela é uma enfermeira, ela é uma freira, she's a nun. Ok? Agora, se eu vou perguntar, eu tenho que, além de mudar a entonação, colocar o verbo to be antes do sujeito. O sujeito aqui é she, então eu coloco is antes do she, e aí sim é que vira uma pergunta. Então, a primeira coisa, o verbo é o to be. Ah, Eustáquio, qual que são os outros verbos que junto com o to be são os verbos pobres? Os verbos que tem que sair de lá e ir... Porque se é um verbo pobre, ele não tem dinheiro para pagar auxiliar, para ir antes do sujeito para ele. Certo? Os outros verbos que têm dinheiro, eles pagam o auxiliar do tempo. Certo? Se for uma pergunta no presente, ele vai pagar o do you does para auxiliar. Se for o verbo no passado, ele vai pagar o did. Se for no futuro, vai pagar o will. Se for no condicional, vai pagar o would. E nós vamos ver agora mesmo. Mas se é o verbo to be, ou qualquer um verbo anômalo, não tem dinheiro para pagar o verbo auxiliar. Então, ele tem que sair de onde ele está aqui, e ser colocado antes do sujeito she. É só inverter a ordem. Então, she is, ela é. Is she, ela é. Quer dizer, é ela. Então, em inglês, é, é ela uma enfermeira? É ela uma freira? Estou com a palavra enfermeira aqui na cabeça. Nurse. Então, deixa eu já colocar uma nurse aqui. Is she a nurse? Ela é uma enfermeira. Is she a nun? Ela é uma freira. Is she a doctor? Ela é uma médica? Ela é uma doutora? Is she an engineer? Ela é uma engenheira. Ok? É isso. Então, é o verbo is antes do she. Então, você sabe que o verbo to be, quais são as três conjugações do verbo to be no presente? Am, is, e are. Certo? São as três conjugações do verbo to be no presente. E se fosse, por exemplo, no passado? Se fosse, por exemplo, ele... He... He was my neighbor. Ele era meu vizinho. Ok? Ele era meu vizinho. He was my neighbor. Ok? Então, primeira coisa. Eu vou detectar o verbo. É o was. É o verbo to be no passado. Ele era meu vizinho. É... Para transformar em pergunta, eu, além de colocar uma interrogação, isso na hora de escrever, né? Na hora de falar, a gente não põe interrogação, nada. É... Além de... 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 De colocar a interrogação, mudar a entonação, eu coloco o verbo to be antes do sujeito. Então, was he my neighbor? Era ele meu vizinho? Era ele meu vizinho? Is she a nurse? É ela uma enfermeira? Is she a doctor? É ela uma médica? Is she an engineer? É ela uma engenheira? Ok? Então, olha só que legal. Então, was he my neighbor? Was he... Ele era meu vizinho? Was he your... Meu ou seu, né? Sei lá. Was he your neighbor? Ele era seu vizinho? Para responder, você vai responder... Como? Como é que você vai responder? Uai. Se ele era, você vai falar assim, ele era. Simples. Olha lá. Yes, he was. Yes, he was. E se ele não era seu vizinho, você vai responder como? No, he was not. No, he was not. Ah, eu ouvi falar que eu posso grudar o not no was. Pode, claro. Fica grudadinho assim, no he wasn't. Ok? Então, was he your neighbor? Era ele seu vizinho? Yes, he was. Sim, ele era. No, he wasn't. Não, ele não era. Olha que simples. Ah, Eustáquio, quais são os outros verbos pobres também, além do verbo to be? Além do verbo to be. Só que é o seguinte, ah, eu quero chamar a atenção, porque o verbo to be, ele é pobre, só no presente e no passado. Porque no futuro, ele tem dinheiro para pagar o will, o will no futuro, e o would no condicional. Então, por exemplo, se for o verbo to be no futuro, ou no condicional, aí sim, aí tem o auxiliar. Ok? Então, é só, é só no presente, só no presente, que é o M, que são as três conjugações, M, is e are, né? E no passado, que são as duas conjugações do passado, was e were. Ok? Então, quando aparecer aqui, essas palavrinhas aqui, ó, essas palavrinhas, como sendo o verbo, da frase, pode ter certeza, que na hora de fazer pergunta, vai ser, vai ser uma dessas aqui, que vai antes do sujeito. Certo? Agora, se for uma frase no futuro, então dá um exemplo, uma frase no futuro, claro. Quer ver? Eles, they will be, sei lá, they will be promoted, eles serão promovidos. They will be promoted, sei lá, mês que vem, next month. They'll be promoted next month. they will be promoted next month. Eles serão, eles serão promovidos mês que vem, próximo mês, né? Então, aqui no futuro, no futuro, eu já estou conjugando o verbo, to be, é o verbo to be, que é o verbo pobre, mas ele não está nem no presente, e nem no passado. Ele está no futuro. Então, no futuro, o verbo to be tem dinheiro para pagar o auxiliar, tá? No futuro e no condicional também. Então, eles serão promovidos. Na hora, na hora de fazer pergunta, eles serão promovidos, mês que vem, você coloca a interrogação e pega o will aqui, e põe antes do sujeito. Will they be, né? Tirando o T aqui de maiúsculo, porque ele não está na primeira palavra mais. Então, will they be promoted next month? Vamos pronunciar bonitinho? Vocês estão me remedando? Se você está me assistindo e não está me remedando, repetindo junto comigo, vocês estão assistindo a minha aula errada. Da forma errada. Então, vamos lá. Will they be promoted next month? Will they be promoted next month? Eles serão promovidos mês que vem? Sim, eles serão. Yes. They will. Aí eu uso só auxiliar. E se for negativo, por exemplo? Sim, eles serão. Não precisa falar yes, they will be. Não precisa, tá? Na hora da pergunta, eu usei o be, né? Will they be promoted next month? Eles serão promovidos mês que vem? Na resposta curta, yes, they will. Não precisa falar yes, they will be. Sim, eles serão. Basta usar o auxiliar. Yes, they will. E se for negativo? no, no, they, they will not. Eustáquio, como é que gruda o not no will? É possível? O not no was ficou wasn't. O not no, 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 no am, impossível não tem gm not is, is mais not fica isn't are mais not fica aren't was mais not fica wasn't were mais not fica weren't weren't you weren't you weren't here last night você não estava aqui noite passada were you here? estava você aqui noite passada? no you weren't não, você não estava no you weren't que é o were mais o not agora como é que eu grudo o not no will? como é que fica? será que é willent? será que é assim? igual a gente faz com todos? não é willent não é existe uma mudança como é que fica o will mais not fica assim w-o-n apóstrofo t won't yes they will no they won't sim eles serão não eles não serão e como eu já disse não precisa de repetir o verbo to be não tá então will they be promoted next month? eles serão promovidos mês que vem? yes they will sim eles serão no they won't não eles não serão basta usar o auxiliar ah Eustáquio me dá um exemplo com o auxiliar would que você falou cadê? cadê o auxiliar would? cadê o would? would would deixa eu ver aqui would ah eu falei com o would would é o auxiliar do do ria me dá um exemplo aqui com o ria claro vou colocar assim we would we would we would go to the beach we would go to the beach nós iríamos a praia se porque esse auxiliar would aqui ele coloca todos os verbos no futuro condicional ria né we will go nós iremos agora we would go nós iríamos então that we would go to the beach if if we if we if we if we could pronto só isso we would go to the beach if we could nós iríamos a praia se nós pudéssemos né if we could could é o passado simples de can if we can se nós pudermos if we can se nós pudermos agora if we could se nós pudéssemos né usando o passado cai no pretérito do subjuntivo ok com if então we would go to the beach nós iríamos a praia se nós se nós pudéssemos mas vamos 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 deixar isso aqui é pra depois vamos só entender simplesmente assim ó nós iríamos a praia como é que eu transformo nós iríamos a praia em uma em uma pergunta em uma interrogativa simples da mesma forma que eu coloquei o will aqui antes do sujeito eu vou colocar o would também antes do sujeito o we o we aqui pra poder caracterizar a pergunta então simplesmente coloca o would antes de we would we would we go would we go to the beach would we go to the beach e é claro mudando então a entonação também né não basta posicionar o auxiliar antes do sujeito que aliás é sabia que não é tão obrigatório mudar a entonação quer dizer é tão é tão estruturalmente nítido aqui que é uma pergunta pelo fato do auxiliar tá antes do sujeito que muitas vezes os americanos eles até economizam mudar a entonação de voz pra pergunta porque eles já tem esse esse mecanismo aqui né esse mecanismo de de colocar o verbo auxiliar é antes do sujeito então pergunta em inglês fazer uma pergunta em inglês tem que ter um verbo antes do sujeito se for o verbo to be no presente ou no passado é ele mesmo agora e se for outros verbos se for por exemplo é quais são os verbos os verbos pobres juntos com o verbo to be quais são são os anômalos né por exemplo é é she can she can swim ela pode nadar ok she can swim mudar de cor aqui esse esse é o verbo é o verbo anômalo pode she can swim ela pode nadar o que que significa como é que eu como é que eu transformaria essa afirmativa aqui numa pergunta eu coloco can antes do sujeito então fica can she swim can she swim ela consegue nadar can she swim certo quais são as possíveis respostas curtas yes yes she can yes she can or no she can't ela não pode she can't no she can't ela não pode ou então or no she cannot esse aqui é um é um especial que pode ser grudado o not no can tá escrito junto assim dobrando a letra n tá então fica o can o n o n do do can né e o n do not cannot você fala she as she can't or no she can't or no she cannot esse cannot é mais usado quando você quer dar uma uma ênfase no negativo você quer reforçar bastante no she cannot quando você quer dar mais força pro negativo você usa cannot se você quiser falar não pode sem muita ênfase no she can't 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 é porque é interessante né esse t aqui não é muito pronunciado não como ele é muito engolido muitas vezes no she can't no she can't 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 a gente custa perceber se é negativo ou não então she cannot reforça dá uma enfatizada no negativo ok então são os verbos to be que tem que ir antes do sujeito na pergunta e quais são eles quais são as conjugações do verbo to be que tem que ir antes do sujeito na pergunta somente essas cinco aqui ó as três do presente e as duas do passado porque eu já disse que no futuro e no condicional é o auxiliar o verbo to be tem dinheiro para pagar o auxiliar o verbo to be tem dinheiro para pagar o will e o would ok e aí na pergunta vai o auxiliar will e would antes do sujeito na pergunta agora os outros verbos também pobres são os verbos anômalos can é está aqui lista lista para mim aí alguns verbos anômalos né claro que eu posso listar para você aqui agora can could may might must should must should can could may might must should então esses aqui ó esses são os verbos pobres que tem que estar posicionado antes do antes do do verbo to be antes do sujeito para poder fazer a pergunta alright então esses são os verbos anômalos que tem que estar antes do sujeito agora e se for um outro verbo aí é que é o mecanismo mais legal então por exemplo vamos colocar o exemplo clássico aqui agora deixa eu mudar a cor aqui para para verde por exemplo você fala inglês you speak english right então olha aqui qual que é o verbo aqui speak fala quer dizer não é o verbo to be não é o verbo to be no presente no passado e não é nenhum dos verbos anômalos que eu listei aqui ó não é o can não é o could não é o may não é o might nem o must nem o should então é o verbo falar então como é que eu transformo you speak english em uma interrogação será que eu poderia por exemplo posicionar o speak dizem que no inglês arcaico por influência do império romano lá em séculos não sei quantos século 16 a época que os que o império romano dominou ali a a a península ali da da a ira ali da grã-betranha né por influência do latim eles 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 é existe a hipótese de que com o inglês o inglês bem arcaico se falar se falava assim speak you english porque interessante porque essa característica de colocar o verbo antes do sujeito é no francês eu não sei não sei francês tenho o sonho de falar francês mas eu sei que no francês para transformar uma afirmativa numa pergunta você tem que posicionar o verbo né antes do sujeito então por exemplo vous parlez é você fala vous parlez français né se eu quiser perguntar é parlez vous né vous é você né então parlez vous français parlez vous parlez vous français aí colocando o parlez antes do 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 vous é uma pergunta então isso aqui é uma 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 herança uma herança da 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 do do arcaico né do inglês arcaico do inglês que teve influência do latim porque é característica do latim e da língua francesa também posicionar o verbo antes do sujeito é para se para se caracterizar uma pergunta né então é isso foi herança só que hoje hoje no inglês moderno não se admite speak you english right você você isso aqui está errado você não você não pode você não pode fazer isso você tem que usar um verbo auxiliar e o verbo to speak ele não sai daqui então para transformar you speak english em uma pergunta você tem que usar o verbo auxiliar e aí o verbo auxiliar ele vai ser o verbo fazer que é o verbo to do então o verbo to do é fazer então o verbo to do ele é o auxiliar do presente e do passado só que no passado ele é o did que é o próprio passado do verbo do certo então por exemplo é é para eu transformar you speak english em uma pergunta fica assim do you do you speak english se a gente fosse traduzir ficaria esquisito né porque olha só faz você falar inglês faz você falar inglês quer dizer faz você essa é a lógica do you speak english então sem o do aqui não é pergunta e olha que interessante se eu trocar o do pelo did eu já fiz a pergunta no passado did you speak english você falava você falou inglês did you speak english então usou o did usou o do é presente do you speak english você fala você fala inglês né troca troca o fala pelo por exemplo do you live in brazil você mora no brasil do you live in brazil você mora no brasil do you então o do 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 ou o does do ou o does são os auxiliares do presente certo por que que do ou does porque se aqui ó com you eu vou usar o do mas se por exemplo se fosse ele ele mora no brasil é do he ou does he é does he tá vendo então no presente eu tenho do e does porque eu vou usar o does quando o sujeito for he she ou it né he she ou it então deixa eu até separar não sei se assim fica mais didático por exemplo do 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 I you we you e they olha só olha lá ó esses aqui deixa eu colocar em azul se o sujeito for eu tu nós vós ou eles ou elas they o auxiliar é do certo agora se for por exemplo o sujeito he she ou it does he work everyday trabalha todo dia vamos fazer outra pergunta aqui does he work everyday ok então se o sujeito for he she ou it o auxiliar vai ser does tá isso no presente no present no present simple ok no presente alright no present simple eu tenho do e does ok auxiliar do present simple do o auxiliar does ok agora no past simple past simple vamos fazer pergunta no passado agora o auxiliar it did ah Eustáquio me ajuda a responder do I do I eu moro no Brasil do I live in Brazil me deu amnésia né tô perguntando eu moro no Brasil gente onde é que eu moro aí você fala claro yes you do yes you do yes you do e se fosse negativo no you don't you don't que é o do mais o not ou you do not né no you do not se você separar you do not é porque você tá enfatizando negativo tá yes you do no you do not então do I live in Brazil faço eu morar no Brasil quer dizer a peda letra essa é a lógica né faço eu morar no Brasil do I live in Brazil aí você responde yes you do sim você faz você faz morar no Brasil você você pratica esse verbo né oh no you don't você não mora no passado no passado ah não vamos responder aqui agora o does he ele trabalha todo dia does he work every day ou does she work every day ou does it work every day esse it aqui vamos colocar o sei lá o relógio né relógio trabalha todo dia claro o relógio não tem folga não né does it work every day yes it does então vai ser a resposta yes it does yes it does or no it ou he sei lá né ele ou ela qualquer um que você tiver usado na pergunta yes it does no it doesn't yes it does no it doesn't or no it does not se você quiser dar uma ênfase então tá vendo como que é legal você você tá entendendo a lógica agora que no presente eu tenho dois auxiliares o do e o does no presente eu tenho o do e o does certo então pra he she ou it o auxiliar é does e é claro que no negativo vai ser o not grudado no does doesn't certo e pra pra eu i you we you e they se o sujeito for qualquer um desses pronomes aqui o auxiliar é o do e no negativo don't olha que legal então você você gosta de pizza do you like pizza você fala yes i do eu não fala yes i like sim eu gosto você fala yes i do então toda vez que tiver uma pergunta a resposta curta sempre vai ser aquele auxiliar que foi utilizado na pergunta se eu tivesse perguntando no passado você gostou você gostou do jantar did you like your dinner você gostou do seu jantar vamos fazer uma pergunta no passado aqui did you did you like your dinner did you like your dinner você gostou do seu jantar como é que você responde sim eu gostei basta usar o verbo auxiliar yes i did ah eustáquio se eu quiser falar ao invés de yes i did eu quiser falar por exemplo sim é yes yes i liked sim eu gostei errado errado eles não usam yes i liked eles não usam yes i liked sim eu gostei se você quiser falar eu gostei você tem que usar o complemento você tem que falar yes i liked it sim eu gostei dele yes i liked it yeah geralmente quando a pessoa quiser fala não gostei demais i liked it very much i liked it very much liked it liked it eu gostei dele muito i liked it very much ok só yes i liked tá tá errado tá é igual por exemplo ah como é o que você achou da aula né eu vou no final da aula e perguntei e aí gente vocês gostaram da aula aí você vai falar assim não adorei eu adorei como é que fala eu adorei só i loved não errado não pode falar só i loved tem que falar assim i loved it tem que falar o que que você amou o que que você adorou i loved it então no finalzinho eu vou perguntar vocês gostaram da aula de hoje aí vocês vão falar yes i loved it eu adorei ela alright ah muito bem lembrado ali é porque eu uso does no quando o sujeito é he she it justamente por causa de uma de uma característica da conjugação dos verbos né igual por exemplo se fosse aqui ó se não fosse pergunta aqui ó ele aqui ó se não fosse pergunta se não fosse essa pergunta aqui ó ups ups aqui ó se não fosse essa pergunta aqui ó se eu quiser falar ele trabalha todo dia he work eu sou obrigado a colocar um s aqui ó he works everyday então na no presente simples o verbo sempre tem o s ok ah a Gabriele tá me pedindo pra falar quando não tem sujeito é o verbo já tá direto né muito bem vou falar assim é uma característica de uma pergunta que não tem auxiliar muito bem é olha só olha só aqui ó pra eu falar afirmativamente ele trabalha todo dia eu tenho que colocar o s no verbo então fica he works everyday tá he works everyday como é que eu falo por exemplo ela mora ela mora na Austrália she lives in Australia she lives in Australia right tem que ter o s lives se fosse eu eu moro é I live tem s não nós moramos we live agora ela mora she lives ou he lives ou it lives tem que ter o s isso aqui é uma regra de conjugação verbal essa é a única dificuldade de conjugação verbal em inglês né única 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 porque no passado se o verbo tiver no passado ele é uma única conjugação para todo mundo né se for por exemplo eu gostei I liked você gostou you liked ela gostou she liked tem nada de poés é liked para todo mundo imagina só né é por isso que é difícil para os estrangeiros né os nativos da língua inglesa aprender conjugação verbal em português porque é como se para eles fosse assim ó eu gostei você gostei nós gostei elas ele ou ela gostei e e eles também gostei tudo é gostei tudo é liked né não tem alteração nenhuma então é aqui ó eu adorei I loved it troca o I aqui por qualquer sujeito você adorou you loved it ele adorou he loved it ela adorou she loved it ele o gatinho adorou o leite que eu pus pra ele it loved it nós adoramos we loved it vocês adoraram you loved it eles adoraram they loved it você tá vendo todos os pronomes eu tu ele ela ele ou ela pra coisa animais nós vós eles ou elas todo mundo aqui fala sério todo mundo independentemente do sujeito aqui ó o verbo amar tá conjugado aqui ó loved acabou não é simples isn't it easy não é fácil super fácil não é no futuro também com will né então a única dificuldade é fazer pergunta é fazer pergunta no presente ou no passado porque no presente vai ser o do you does e no passado vai ser o did olha que simples porque no futuro no futuro é will e no condicional é would né agora atendendo ao pedido aqui do do yes i did ah pode sim alessandro pode pode yes i did i liked it i liked it very much você usa o i did e ainda reforça né yes i did i liked it very much very good gostei agora a gabrielle me dá um exemplo aqui de eu fazer uma pergunta quando não tem sujeito por exemplo é quando a gente pergunta assim ó quem por exemplo quem quem quer quem quer pizza who wants pizza ah lá ó não tem não tem auxiliar por quê porque quando eu faço uma pergunta desse jeito aqui ó who wants pizza who wants pizza quem quer pizza o que que significa isso eu tô querendo saber quem quer e aí se tiver no presente ele tá conjugado com s mas que coisa estranha não em português também se eu fizer uma pergunta com quem o verbo tá conjugado na terceira pessoa do singular quer ver é é eu quero tu queres ele quer quem quer igualzinho em português tem poece quem quer pizza who wants pizza né quem quem fala quem fala alemão who who here quem aqui você chega e pergunta assim who here speaks quem aqui who here speaks german você chega num grupo de pessoas assim né quem aqui fala alemão olha lá você já usa o próprio verbo conjugado no presente se for a pergunta de presente se for por exemplo quem quem quebrou o copo who broke the glass quem quebrou meu copo who broke my glass who broke my glass você tá numa festa né a hora que você vai pegar seu copo ele tá quebrado who broke my glass quem quebrou meu copo ali ó broke já é o próprio verbo no passado tá vendo que legal tá vendo que legal gente compartilha essa aula me dá um like nessa aula me ajuda a crescer o meu canal que é muito importante muito importante que outras pessoas também possam assistir essa aula tá ok who broke my glass quem quebrou meu copo aí como é que como é que seria as respostas né por exemplo você vai usar nas respostas é que você vai usar o auxiliar eu não usei o auxiliar aqui na pergunta quem quer pizza mas se você levantar a mão e falar assim eu quero você vai falar I do você não vai falar I want você vai falar I do ok I want pizza se você falar I want você tem que complementar eu quero I want pizza or I want a slice eu quero uma fatia I want a piece ok or I want some eu quero um pouco né I want some eu quero um pouco I want some uh oh want eu quero um pouco I want some né or I want a little eu quero um um pedacinho né mas a resposta curta eu quero é só I do alright por exemplo quem mora no Japão who lives in Japan aí se você mora no Japão você levanta a mão e fala I do I do who likes ice cream quem gosta de sorvete I do eu gosto I do I do ok aqui essa pergunta quem aqui fala alemão who here speaks German aí a pessoa que levanta que levanta o dedo fala I do I speak German right quer dizer eu faço isso né eu 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 executo o verbo falar alemão quer dizer quando você não usa o auxiliar é porque a pergunta não tem sujeito você está querendo saber exatamente quem que é o sujeito que pratica a ação daquele verbo não é legal não é legal isso então quem aqui fala alemão who here speaks German I do se você quiser apontar o dedo e falar assim ela fala você vai falar como she does e você sabe que ela fala você está do lado de uma pessoa que fala alemão aí o palestrante perguntou quem aqui fala alemão e aí digamos que tem uma moça que fala alemão e está caladinha e você quer dedurar ela você fala assim she does she's silent quer dizer ela está caladinha right but she does digamos que ela está tímida não quer falar que ela fala alemão mas você sabe que ela fala aí você fala she does ela fala e aí você vai usar o does que é o auxiliar para he, she ou it ou he does ele fala aqui no caso da pergunta no passado quem quebrou meu copo aí a pessoa vai assumir a culpa e vai falar eu quebrei como é que ele fala I broke não ele basta falar auxiliar I did legal não é não é legal ninguém fala como se fala ah Lúcia você quer saber como é que fala inglês como se fala how do you say como é how do you say essa pergunta como se fala esse se aí no sentido de pronome de indeterminação do sujeito o índice de indeterminação como se fala em inglês não tem esse como se fala não em inglês é how do you say how do you say como você fala né quer ver deixou esse como se fala como como se fala em inglês é how do you say como você diz né por exemplo como se fala porta que é uma porta na minha frente how do you say porta in english door how do you say é é lâmpada in english bulb or lamp abajur ok essa forma de perguntar como se fala é how do you say como você diz alright então se eu perguntei quem quebrou meu copo who broke my glass você diz I did eu quebrei ou então se não foi você e a pessoa que tá do seu lado você quer entregar porque tá caladinho e o bicho tá pegando e a pessoa tá olhando pra você cada vez mais é é acusadoramente né e não foi você que quebrou o copo aí você fala assim I know eu sei eu sei quem quebrou seu copo I know who broke your glass I know who broke your glass I know who broke your glass he did eu sei quem quebrou seu copo I saw him when he broke it eu vi ele quando ele o quebrou I saw him he did ele não está assumindo right he won't admit it ele não vai admitir but he did olha que legal eu sei quem quebrou seu copo he did ele fez então você está dedurando você é dedo duro né mas é claro que você vai dedurar porque cada vez o bicho está pegando pra você né o bicho está pegando pra você cada vez mais que a pessoa que está que está olhando pra você perguntando quem quebrou o copo dela está te acusando cada vez mais então você é obrigado a dedurar você não pode fazer nada né muito bem ninguém ninguém fala alemão aqui nobody speaks german here certinho alessandro ninguém alguém quem né são todos pronomes indeterminados né indefinidos que tem conjugação verbal de terceira pessoa tem que ter o s no verbo alessandro parabéns ok não eu quero saber como se diz ninguém no grupo fala alemão ah entendi lúcia ninguém fala como se fala ah entendi você quer usar você quer usar só você poderia falar assim agora que entendi agora que entendi ela está perguntando ninguém fala a lúcia está perguntando assim ninguém fala aí seria nobody does aqui ó quem quem aqui quem aqui fala alemão aqui ó who here speaks german i do eu falo he does ele fala she does ela fala agora se você sabe se você tem certeza que ninguém ninguém ali fala nobody does nobody here does ninguém aqui nobody here does nobody here does eu acho que é isso que a lúcia queria falar é isso ninguém fala nobody does basta isso nobody does e se você quiser falar de forma completa ninguém fala alemão você é obrigado a colocar o s no verbo fala então nobody speaks german no one or no one no one or nobody speaks german here no one speaks german here ok or no one here speaks german ninguém aqui esse here você pode colocar depois do no one do nobody ou no final no one here speaks german ninguém aqui fala alemão no one speaks german here ninguém fala alemão aqui a ordem ok é o no é e aí o nobody vai ser o sujeito do does muito bem ele sando show de bola gente vocês gostou da minha aula de hoje did you did you like did you like or did you enjoy ah outro verbo gostar que eu adoro usar ao invés de perguntar did you like my class did you like did you like eu vou usar did you enjoy vocês desfrutaram did you did you like my lesson today minha lição de hoje hein did you like or did you enjoy my lesson today or did you enjoy não é minha lição a lição de hoje vamos colocar assim uh oh voltar aqui did you não é my lesson é today's lesson lição de hoje deixa eu colocar pra cá did you enjoy today's lesson lição de hoje did you enjoy today's lesson did you enjoy today's lesson did you like today's lesson vocês gostaram da lição de hoje or did you like today's live class vocês gostaram da aula ao vivo de hoje aí você vai falar assim vai falar assim sim nós adoramos we loved it não fala só yes we loved não yes we loved it or yes i enjoyed it muito bem gabriele parabéns muito boa professora estar principalmente por colocar todos os pronomes eu tinha tanta dificuldade nisso gratidão gratidão que eu fico feliz que vocês estão aprendendo aí os pronomes e desfrutando e dominando essa lição gente a língua inglesa é linda não é fala sério fala sério vocês estão remedando vocês estão aprendendo a assistir a minha aula cada vez mais então convide mais pessoas para assistir a minha aula de quarta-feira ao vivo toda quarta-feira meio-dia tá fico muito feliz por vocês estarem tomando gosto estudando com entusiasmo aprendendo a assistir minha aula me remedando me repetindo junto comigo ampliando o domínio da língua né e ampliando construindo o vocabulário e melhorando aprimorando a pronúncia improving your pronunciation more and more each day mais e mais a cada dia fico muito feliz gente queridos um beijo no coração de todos hoje tem aula ao vivo para quem é meu aluno do curso inglês simples assim às nove horas só que essa aula não é aqui no youtube não é dentro do grupo exclusivo de alunos do facebook tá ok um beijo no coração de todos inglês é simples assim gente basta você estudar com qualidade com paixão com entusiasmo que você fica fluente muito mais rápido do que você imagina eu amo vocês todos I love you all have a great day and see you next time see you next class bye bye e aí Obrigado.